1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É mais uma É mais uma Que é uma jacarteira que eu vou dar Davi, já quero names Comidas Eu pra vergonha E a minha Aluta fica negotiada Bota, 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 tava Corinthians Que a galera bem consultiva Mas ninguém vai dormir Los ninguém mais dormir Botra, bota, bota, fauna Banda porró, R10 Banda porró, R10 Basta ser Deus Alô, ple, ple, aqui ser Deus Alô, alô Banda porró, R10